Bom de tesão é assim Papo de ciúme, isso muito me estressa Quer ficar comigo? Mas não se apega Mas não se apega Mas não se apega Amor, pra quê? Sentimento profundo Eu não sou de ninguém Eu sou de todo mundo Amor, pra quê? Sentimento profundo Eu não sou de ninguém Eu sou de todo mundo Eu não sou de ninguém Eu sou de todo mundo Porque já me cansei Deste tal compromisso Quero chegar, quero sair Ninguém tem nada com isso Então vou dar um papo Meu coração é vagabundo Eu não sou de ninguém Eu sou de todo mundo Eu não sou de ninguém Bom de tesão é assim Eu sou de todo mundo Papo de ciúme, isso muito me estressa Quer ficar comigo? Mas não se apega Mas não se apega Mas não se apega Olha só Amor, pra quê? Eu não sou de todo mundo Eu sou de todo mundo Eu não sou de ninguém Bom de tesão é assim Eu sou de todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo FUNKNEUROTICO.NET FUNKNEUROTICO.NET O portal do funk é aqui Júlio do carro Matheus Que swing é esse? É o moleque show, Rubio Que maravilha Tá noção demais Então vamos que vamos, papá Cheguei a te ligar Cheguei a te ligar Você não retornou Não sei por que faz isso comigo, amor Se eu tô ligando pra saber como está Não tem problema Olha tem outro em seu lugar Cheguei a te ligar Você não retornou Não sei por que faz isso comigo, amor Só tô ligando pra saber como está Não tem problema Já tem outro em seu lugar Mas se você não dá O trata em seu lugar Mas se você não dá O trata em seu lugar Outra tá em seu lugar Eu ponho um pouquinho de amor Um pouquinho de carinho Um pouquinho um pouquinho de carinho Você me ligou Coitade demais Se liga já tem outro em seu lugar Mas se você não dá Vou tratar em seu lugar Mas se você não dá Vou tratar em seu lugar Não devem não tratar em seu lugar Se você não deve não tratar em seu lugar Pouquinho de amor, pouquinho de carinho Pouquinho de amor, pouquinho de carinho Pouquinho de amor e de carinho Pouquinho de amor e de carinho Moleque show, moleque show Rubinho dos bambas, rubinho dos bambás Cheguei a te ligar, você não retornou Não sei por que faz isso comigo, amor Só tô ligando pra saber como está Não tem problema, já tem outra em seu lugar Cheguei a te ligar, você não retornou Não sei por que faz isso comigo, amor Só tô ligando pra saber como está Não tem problema, já tem outra em seu lugar Mas se você não dá, se você não dá Se você não dá, se você não dá Mas se você não dá, se você não dá Um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho 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 Você me ligou, foi tarde demais Se liga e já tem outra em seu lugar Mas se você não dá, se você não dá Mas se você não dá, outra dá em seu lugar Um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho Um pouquinho de carinho Um pouquinho de amor, 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 um pouquinho de carinho De amor, de carinho, vai, vai De amor, vai, vai Júlio do Carvalho Ei, meu parceiro Rubinho Tamo junto, Matheus, meu irmão Obrigada, Família Os Barros Obrigado, Rubinho Prazer todo meu Swingera gostosa Moleque, show